Olá minha gente, deixa eu ajustar aqui, pra ver se fica bom aqui, tá aqui meio escuro. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aí pra mais uma live. Hoje eu quero estar respondendo algumas perguntas que ficou de ser esclarecida na última live, né, que nós fizemos no dia 1º de maio. E hoje a gente vai estar respondendo tudinho pra você, inclusive a pergunta que todas as pessoas me perguntam, clínica adianta alguma coisa? Então vamos estar falando sobre isso hoje, tá? Eu quero pedir pra você curtir a nossa live, compartilhar, pra que possa alcançar o maior número de pessoas. Tanta gente que tá aí sofrendo, não tem uma luz, né, pra poder fazer alguma coisa em favor do seu ente querido. Já que o mundo das drogas tem crescido de uma maneira devastadora nesse ano de 2021. Nesse ano de 2020 que passou então, meu Deus, nem se fala, né? Como que cresceu muita gente conhecendo o mundo das drogas, o prazer das drogas. E a devastação que isso faz no sistema nervoso central e no sistema límbico é praticamente irreparável, né? E eu vou estar hoje aqui falando algumas coisas concernente ao tratamento, tá, pessoal? Vamos aí, vamos compartilhando essa live, compartilha pra chegar a mais pessoas, tá? Não é nem por vaidade minha, porque eu já tenho já a minha credibilidade, meu público. Mas a intenção é ajudar o maior número de pessoas, né? As pessoas que me contratam para fazer tratamento com seus filhos, elas... Não é barato, né? É caro. Então, graças a Deus eu tenho o meu público. Mas eu quero estar ajudando aquelas pessoas que não têm condições de tratar o filho, né? Pessoas que, infelizmente, já perdeu tudo. Então, por isso que eu preciso de estar ajudando as pessoas nesse quesito aí. Vamos compartilhando. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Dona Maria Nascimento. Um grande abraço, Dona Maria. Pra Giovana Oliveira. Ô, Giovana. Como é que você tá, minha querida? Deixa eu mandar um... Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Peraí, saiu a transmissão. Ô, Luiz Fernando Terra, meu Deus! Terra! Que prazer enorme ter você aqui comigo hoje. Grande abraço, grande abraço. A Tereza Giolo também participando com a gente. Junto com a Giovana, junto com a Dona Maria. Eu agradeço de forma especial o carinho de todos vocês. Peço pra que vocês me ajudem a chegar ao maior número de pessoas. Porque tem muita gente destruída no mundo da drogadição. Aí você pode me perguntar assim, Kleber, mas você tira as pessoas da droga? Não, não estou com essa promessa, não. A minha promessa é outra. Tá? A minha promessa é outra. E já já vou te falar qual que é a minha promessa, o que eu faço. Quando uma família me contrata pra tratar do seu ente querido. Outra mãe tá falando sobre a mentoria, que muita gente não sabe o que é isso, né? Não sabe pra que que serve. Terra tá dizendo um ano e meio limpo. Terra, você tem que tirar o chapéu pra você, hein? Ó, só pra dar uma dica aí. Viu, Luiz Fernando? Você tem que tomar cuidado quando chegar perto dos dois anos, tá? Quando chega perto dos dois anos, se manifesta um sintoma muito poderoso. que tem feito muita gente voltar pra trás, pegar o final da fila de novo. Misericórdia, né? Mas eu te agradeço muito, viu, Terra, por você tá participando aqui. Pra quem não sabe, o Luiz Fernando Terra foi um paciente meu. Foi... Nossa, Terra, faz quantos anos? Uns três a quatro anos, né? Atrás. Por aí, não faz? Faz uns três a quatro anos atrás. Bom, pessoal, vamos compartilhando essa live pra chegar ao maior número de pessoas. As mães, aos dependentes químicos, aos adictos. Repara que eu fiz uma separação independente químico e adicto, tá? Porque existe os dois também, existe os dois. Existe quem é dependente químico e adictaço, e existe quem é só adicto, e existe só quem é dependente químico. Posso estar explicando pra vocês aqui também, tá? Eu quero que vocês compartilhem, porque tem muitas famílias que não tem condição de pagar uma mentoria, gente. Imagine você, imagine se você está passando por um problema, seja de autoestima, você está querendo emagrecer, certo? Imagine se você tivesse um mentor pra isso. Uma pessoa que destravasse você, que te cobrasse, que te incentivasse, que te passasse o caminho certo. Como não seria mais fácil, como não seria mais possível conseguir dar o passo seguinte. Muita gente tem parado na sua travessia, tem deixado, abrido mão por causa das dificuldades, e sozinho tudo fica muito difícil mesmo. Não tem jeito. Então, por isso, a própria Bíblia diz, né, melhor serem dois do que um, tem mais justa paga no seu trabalho. Eu decidi fazer a live 11 horas da noite hoje, porque tem muita gente que nos horários de pico já está com as suas programações. Muitos vão pra igreja, outros vão para o grupo de narcóticos anônimos, outros vão, né, pra casa da namorada, da namorada. Muitos chegam no trabalho e já chega tarde. Por isso, então, resolvi fazer essa hora, 11 horas, e eu acredito que vai começar a pegar. É a primeira live que a gente está fazendo nesse horário, né? Não é a primeira live das sequências de live que eu estou a desenvolver, porque os meus equipamentos ainda não chegaram. Como que eu estou no trabalho de mentoria? Por exemplo, hoje eu estou aqui na cidade de Santa Clara, Santa Clara do Oeste, perto de Santa Fé. Estou aqui num resort muito lindo, muito gostoso. E a primeira live do dia primeiro eu estava em Paranaíba, né? Então, eu estava em Paranaíba, agora eu estou em Santa Clara do Oeste. Daqui uns dias eu vou estar indo para Campo Grande, então os meus equipamentos ainda não chegou. Estou esperando dar uma fixada aí na onde eu vou ficar. Porque aí eu vou estar montando o escritório, vou estar montando tudo direitinho, bonitinho. Tá bom? Vamos para a primeira pergunta de hoje. Vamos para a primeira pergunta, tá? Uma das perguntas mais feitas por quem não conhece o mundo das drogas, para quem não conhece a adicção direito. A maioria das pessoas perguntam, mas clínica adianta? Essa é uma pergunta que eu ouço muito, tá? Ouço muito, tá bom? Bom, a resposta dessa pergunta clínica adianta sim, tá bom? Seja ela a voluntária ou seja a involuntária. A clínica voluntária, como já é sabido de todos, que é quando a pessoa vai pela própria vontade, né? Mas há um problema muito grande nas voluntárias, porque a pessoa com o uso de uma substância vai desencadear vários fenômenos psíquicos que vão controlar a pessoa. Então geralmente a pessoa toma uma decisão, ah, eu vou, eu vou fazer, só que ela está tomando uma decisão sobre um emocional. Por exemplo, olha só o que acontece muito. Tem gente que quando começa tudo dar errado, tudo dar errado, tá pra estourar, destruir, chegar um negócio que vai torcer o rabo do porco, aí o cara, ele toma uma decisão, não, eu vou pra clínica, eu vou me internar. E aí ele busca a internação. Mas soube a decisão, porque não está tendo mais saída pra nada, porque as coisas apertaram. Então quando se fala de internação voluntária, com a própria vontade da pessoa, ela na verdade está indo porque não tem outra saída, muitas vezes é a fuga de um problema maior que está pra estourar. Então a internação voluntária, ela geralmente, a pessoa quando toma decisão sob esses aspectos, de quando está tudo perdido, não tem mais onde pra ir, ou quando está pra estourar um problema muito maior, aí ela vai tomar a decisão de ser internada. E como ela vai voluntariamente, a decisão que ela tomou, vai passar os dias, o que vai acontecer? A pessoa vai começar a se sentir melhor, já passou o problema, aí o que que acontece? Aí o cara começa a achar que já pode voltar ao convívio da sociedade de novo. Geralmente, quando uma pessoa faz isso, é porque tomou uma decisão baseada nesses aspectos, de que estava pra estourar uma bomba e o cara precisava sair de cena, e quando também já não tem mais pra onde ir, aí toma a decisão de ir pra fazer a internação. E eu já fiz isso. A minha primeira internação foi voluntariamente. Fiquei três meses numa instituição, na época era uma instituição evangélica, no Rio de Janeiro, foi onde eu passei a conhecer as drogas, e aí eu fiquei três meses internado, parecia que não passava, três meses parecia uma eternidade, eu me apeguei muito na fé naquela época, e na verdade fiquei um pouco até cego, não enxergava mais nada, só ficava enxergando as questões do âmbito da fé. Não que a fé não resolva, é claro que resolve, mas é necessário para uma pessoa se manter em pé, estar sobre duas pernas. Se ela ficar só sobre uma perna, ela até consegue ficar em pé, mas não vai aguentar por muito tempo. Assim é a fé, se você ficar só na parte da fé, você está com uma perna só. E a parte psicológica, a parte terapêutica, que é a outra perna, a parte mais racional de demonstrar a doença. Então, as duas peças é bem melhor, tá? Eu fiquei com um pé só na época. Aí eu saí e durei 15 dias na rua. 15 dias foi o meu prazo de sobriedade na rua, tá? Mas porque eu tomei a decisão, porque também eu não tinha mais saída. Não que uma bomba ia estourar, pior de tudo, eu tinha que procurar sair de cena. Mas eu fiquei sem saída, então aí eu aceitei uma internação. Então, fui voluntário, tá? A internação involuntária, ela funciona, Kleber? Ela funciona sim, tá? Por diversos aspectos. Quando uma pessoa internada, pegada à força e levada para a internação, ela pode ficar até revoltada, mas é questão de poucos dias, uma semana, duas semanas. Porque depois, quando começa a clarear os pensamentos e ela olha que a situação dela de drogadição estava indo em destruição, ela passa a ter uma porcentagem de aceitação. Então, começa a abrir um pouco a mente, entende que realmente precisava. As pessoas têm um entendimento que em uma internação involuntária, o cara vai ficar revoltado todo o tempo que for lá. Não, esses que ficam revoltados, é porque eles estão numa condição mental de não querer mudar de vida. Porque, gente, é um progresso, não é uma prisão. Você não está indo lá para ser preso, cumprir uma pena de um crime que você cometeu. Não. A família, geralmente, toma essa atitude na maior intenção de salvar o seu ente querido. É para o bem, é para o progresso, gente. É para o progresso. Ah, Kleber, eu já fui, fiquei internado. Eu mesmo, me internei. Na época, na clínica Recomeçar, em Votuporanga, eu fiquei um ano internado e depois renovei para mais um ano a minha internação. Salvou minha vida. Eu me lembro quando eu entrei do portão para dentro e eu me divorciei com o mundo de fora. Eu falei, não, esse mundo de fora não tem mais nada para mim. O que tinha, eu já estava tendo, que era de ficar para trás dos outros. Eu era um tipo de pessoa que eu ficava para trás. Todos os meus amigos de infância já tinham resolvido as suas vidas e eu não tinha nenhuma bicicleta para andar. Já tinham suas profissões e eu não tinha profissão nenhuma. Era um jogado para as cobras, gente. Então, eu fiz um divórcio com o lado de fora e tive o privilégio e a honra de poder entender que aquilo era o progresso para a minha vida. Então, eu entrei de cabeça. E foi aí, então, que eu consegui começar a resolver a minha vida. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para você. A internação involuntária vai funcionar por quê? Porque a pessoa precisa do afastamento daquilo que destrói, independente qual seja o princípio, se é voluntário ou involuntário. O que importa é ser tirado da situação. Depois, vai começar a reorganizar tudo aquilo que estava desorganizado. Então, você vai passar a dormir na hora certa, vai passar a comer na hora certa, você vai passar a despertar na hora certa, você vai passar a aprender a lidar com a ociosidade, que é uma das coisas que mais derruba as pessoas. O que é a ociosidade, Kleber? É o ato de não ter nada para fazer. Gente, se você soubesse como você precisa aprender, lidar com a ociosidade, é de suma importância. Porque vai chegar uma hora que você não vai ter nada para fazer. Você trabalha a semana inteira, sai às seis horas da tarde, vai, passa no mercado, comprou uma mistura, chega em casa, faz a janta, janta, fecha a novela, um filminho, vai dormir, e outro dia vai acordar e fazer a mesma coisa. Agora, quando chega no final de semana, sai do trabalho, lá para o meio-dia, aí não tem nada para fazer. Geralmente, quando acontece isso, a pessoa vai procurar chifre na cabeça de cavalo, vai atrás de amizade, vai atrás de dar um rolê na rua, vai atrás de ir na casa de alguém, na verdade, estão indo buscar chifre na cabeça de cavalo. Lidar com a ociosidade é uma das coisas mais terapêuticas e mais importantes dentro de um tratamento. Observe bem o que eu falei, uma das coisas mais importantes. A coisa mais importante dentro de um tratamento não é nem você se encontrar com você mesmo, com quem você era. A coisa mais importante é você conseguir desenvolver uma melhora, uma mudança de nível. Você quer saber se você está em recuperação, apesar que eu questiono essa palavra hoje, recuperação, recuperar a ação, por que que eu questiono a recuperação? Porque a minha linha de trabalho não é recuperar o que a pessoa era. A minha linha de trabalho é tornar a pessoa melhor do que era antes do mundo das drogas, do que durante o mundo das drogas e agora sem ser muito melhor do que já foi. Não quero que você recupere a ação. Eu quero que você seja agora de um outro nível, numa outra categoria de ser humano. Tá? Não adianta só ficar limpo e viver uma vida droga, de desgraça, para falar a verdade. O cara não pode pegar um dinheiro, não tem um dinheiro para nada, não consegue ter uma alimentação boa, não consegue desfrutar de uma coisa boa, não pode fazer uma série de coisas. Então, é uma vida terrível, só não está usando droga. Só não está usando droga. Gente, hoje eu fui no barbeiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre qualidade de vida. rapaz, eu sempre fiz a minha barba, como a maioria de todos os homens sempre fez a barba. E eu nunca tinha ido num barbeiro, só não para cortar o cabelo. Que cabelo, né? Mas, eu nunca tinha ido, hoje eu fui. Eu falei, não, eu estava aqui no resort, contratei um Uber, me levou numa cidade vizinha aqui, meu Deus do céu, longe, caro. Mas eu fui, fui lá no barbeiro. Falei, eu quero fazer a barba, tira para mim a barba. Rapaz, sabe qual que era a minha ideia? Que era só deitar na cadeira, o cara vai passar a espuma e vai fazer a barba com aquela gilete. Não! O negócio é cheio de técnica, gente. É devagarzinho assim, ó. Vai sendo feito, aí passa a mão, vê se você está lisinho mesmo, e vai indo, vai direitinho em todas as dobras do rosto da gente. Rapaz, é uma técnica extraordinária. Eu falei, gente, eu nunca mais vou fazer barba, eu só vou vir num barbeiro. isso é qualidade de vida, gente. Olha o talento que a pessoa dá no rosto da gente, pelo amor de Deus. Coisa linda. Então, é isso que eu estou querendo dizer sobre qualidade de vida. Não é você viver uma vida com a sua conta bancária cheia. Se tivesse, se você puder, se tivesse essa condição, melhor ainda para você. Mas, é ter qualidade de vida. de saber aproveitar as coisas, gente, ter uma satisfação no coração por isso, é outra coisa. Tá? Só para mim concluir essa questão. A internação involuntária, ela vai ser benéfica para quê? Para fazer a segregação. Tirar o indivíduo daquilo que o tem o tem destruído. Você tira, afasta, isola o indivíduo dessa situação. vai acontecer a desintoxicação, a expurgação, o organismo vai entrar num processo de desintoxicação, vai jogar tudo para fora, vai quebrar a compulsão, vai voltar a ter pensamentos com clareza, vai voltar a ter a capacidade de decisão, de escolher, mas tudo isso tem um tempo, não é do jeito que a gente quer. Tudo tem um tempo, você quebrar um braço, você engessar, só porque parou de doer, não quer dizer que o braço está colado, você vai tirar o gesso, não, tudo tem um tempo para isso, essas coisas acontecem com o tempo, então, ela funciona, tá? Por que então que muita gente está recaindo, Kleber? Porque parece que clínica não funciona, tá? Por que que então muita gente está recaindo depois de sair de uma internação? Essa é a minha área de trabalho, tá? Eu trabalhei durante 10 anos nessa instituição que eu disse para vocês, a clínica Recomeçar, uma clínica muito requisitada aqui no estado de São Paulo, sempre cheia de gente, eu trabalhei durante 10 anos, aí chegou um determinado tempo que eu peguei e pedi as contas para abrir meu próprio negócio, né? Um trabalho de mentoria, por que? Porque eu vi a necessidade da pessoa após o tratamento de receber um acompanhamento bem de perto, não é só um acompanhamento de longe, um atendimento online, não, eu vi a necessidade de fazer um treinamento com a pessoa entrar num segundo estágio no tratamento e desenvolver essa pessoa e fazer ela pegar um ritmo para que ela possa tocar a vida adiante e geralmente como eu expliquei na live passada existem ciclos de recaída e cada um tem o seu e para quebrar isso daí você tem que superar esse ciclo de recaída. muita gente quando sai de uma clínica dá 15 dias como eu era recaia, tem gente que dura três meses para recair, sai de uma clínica e depois de três meses recai, fica um tempinho bom e depois volta para as drogas de novo, então é essa área que eu entrei para atuar, não é um trabalho barato, é necessidade de moradia, necessidade de estar com o paciente praticamente às 14, 16 horas que a pessoa fica acordada então isso tem um custo e como eu sou um treinador um professor nato eu consigo desenvolver o trabalho com os meus pacientes então eu tenho eu cheguei estou com a fila de espera olha que maravilha terminando a minha mentoria com aqui eu já tenho outras para mim fazer então o que acontece quando a pessoa sai de uma clínica ela sai da influência e das palavras que mantinham vivo nela um propósito por exemplo por exemplo você está internado é falado muito de recuperar só por hoje estar limpo deve vir em primeiro lugar para que a pessoa ela venha ter uma aceitação da sua vida então isso é muito falado muito falado muito falado muito falado vai entrando no psicológico da pessoa a pessoa vai começando a ser influenciada por isso só que quando ela sai do portão para fora ela vai deixar de estar ouvindo isso vai estar caminhando sozinha indo para a batalha sozinha para a guerra aí as circunstâncias engolem e devoram a pessoa uma coisa desperta o desejo do peão ali ou ele ouve uma coisa ali outra coisa aqui coisas comuns faz isso aqui que o teu problema é é é crack tem problema em cocaína isso aqui não tem problema não então isso vai entrando na mente da pessoa a pessoa vai de novo voltando a ter seus velhos pensamentos a sua velha natureza e aí meu amigo papuf por isso a necessidade de uma mentoria quando a pessoa sai de um tratamento é Cléber mas aí eu faço acompanhamento psicológico eu faço acompanhamento psiquiátrico tudo bem mas isso é coisa de uma hora 20 minutos 30 minutos isso aí resolve alguma coisa de influenciar não resolve o que resolve é você estar com uma pessoa e tem funcionado tem funcionado quando você pega um mentor que vai te ajudar vai traçar planos pra você meu Deus é outro nível é outra coisa é outra coisa eu quero mandar um abraço pro Miguel Ângel Vargas que tá entrando agora assistindo a gente Luiz Fernando tá falando assim meus desafios meu mais desafio foi trocar o círculo de amizade rapaz isso é difícil mesmo porque a gente tem pessoas que a gente gosta de graça e aí a gente acaba a gente acaba não querendo se distanciar né e geralmente o que envolve uma amizade é é um prazer né é um sistema de recompensa também então quando você tá numa roda de amigos quando você vai na casa de um outro amigo amigo é aquilo que você compartilha coisas então é muito difícil a pessoa se desprender das amizades o primeiro passo da psicologia para o tratamento independência química é o primeiro passo é ampliar sua rede de relacionamentos ou seja fazer fazer novas amizades ter novas amizades estar em círculos de pessoas diferentes esse é o primeiro passo o primeiro passo do o primeiro passo para que você consiga sair é deixar de ter amizades assim entendeu é você pensar é no seu progresso pensar no seu futuro pensar onde você quer chegar você entendeu o o Napoleão Rio escreveu o livro 16 Leis do Triunfo é a Paula Luan sai hoje de uma clínica no Rio Grande do Sul nossa Paula você estava longe inclusive teve uma mãe teve uma mãe que me ligou lá do Rio Grande do Sul procurando uma orientação sobre tratamento só que ela só que ela não queria que o filho saísse ali da região do Rio Grande do Sul né mas Paula é um conselho que eu te dou tá conselho que eu te dou não sei se você é casada ou não se você é é mãe ou não é o que que é que você faz é Luan né Paulo e Luan devem ser um casal é isso é Luan teu nome deixa eu te dar um conselho aqui ah tá o Luan deixa eu te dar um conselho todo dia é eu quero que você reserve aí um tempo de uma hora pra você buscar uma fonte de alimentação para os teus propósitos para os teus projetos tá é qual que é essa fonte de alimentação é você vai se dispor uma hora por dia ou antes de dormir seria o ideal tá você coloca um foninho de ouvir igual o que eu tô aqui e e ouça ouça todos os dias é um especialista da área da qual você quer pra tua vida eu não sei o que você quer pra tua vida às vezes às vezes o que você quer é é é é só ter pais conseguir cuidar do filho dos filhos cuidar da esposa né é mas eu tô dando exemplos aqui se você que tem o desejo de crescer financeiramente se quiser ter o seu próprio negócio você quer uma promoção na empresa que você trabalha você quer mudar de cargo seja lá o que você esteja desejando na tua vida você vai precisar alimentar isso e de que maneira você alimenta ouvindo os especialistas da área eu vou dar um exemplo pra você quando eu vim para a vida de volta quando eu fui trazido para a vida de volta porque eu eu não vivia né eu sobrevivia é eu eu me apeguei muito eu queria muito demais da conta até antes de ser terapeuta é eu queria estudar a teologia eu queria ser teólogo né que eu sempre fui apaixonado é nas culturas antigas e a bíblia ela é riquíssima nisso então eu fui estudar e eu ouvia todo santo dia todo santo dia aulas teologia aquilo ia entrando na minha mente ia fazendo minha mente ia me dando o desejo de querer mais eu queria saber mais eu queria e aí aquilo ali só foi fazendo eu crescer só foi fazendo eu crescer depois eu mudei e eu comecei eu ia querer administrar minha vida financeira porque eu sempre fui um cara era uma pessoa que se eu tivesse cinco real no bolso eu gastava sem a necessidade se eu tivesse com cinco reais no bolso passasse na frente de uma lanchonete eu ia lá beber uma guaraná só pra gastar o dinheiro rapaz mesmo não precisando não estando com sede eu ia lá e gastava não aguentava não aguentava saber que eu tinha um dinheiro então eu fui ouvir os especialistas da área da administração financeira então o que eu te aconselho pra que você tenha uma fonte não sei qual que é o teu desejo se você é um homem religioso se for um homem religioso ouça todos os dias uma hora por dia se possível antes de dormir ouça pregações ouça louvores se o teu desejo é subir na tua profissão ouça os especialistas da tua profissão se você presta atenção se você não trazer para para a sua mentalidade ouvir aquilo que aonde você quer chegar você vai vai parar como todo mundo para no meio do caminho como todo mundo para então eu te aconselho ouça ouça e ouça e ouça e ouça todo dia todo dia e eu geralmente aconselho até pra quem é evangélico eu aconselho é é você tirar um dia o o horário na tua vida não para orar porque quem fala não ouve é tiraram um determinado uma determinada determinada hora para você ouvir ouça um louvor fecha os olhos e deixa com que o teu cérebro o teu psicológico faça o que é o sistema dele é para fazer ser influenciado por aquilo é muita gente tem errado porque não entende como funciona as coisas por exemplo se você está me olhando aqui agora é porque você tem olhos e se os teus olhos estão vivendo ele está fazendo o que é para ser feito se você não estivesse me enxergando estivesse me olhando mas não estivesse me enxergando você estaria com uma deficiência se você está me ouvindo agora é porque o ouvido está fazendo a função dele que é ouvir se você está raciocinando o teu cérebro está fazendo a função dele que é de raciocinar o coração faz a função dele que é de bombear o sangue para todo o corpo a partir do momento que você entende como é que funciona algumas coisas algumas áreas da tua vida e você entra num funcionamento semelhante a tendência de você é ir para frente continuando um exemplo se você sabe se você entende que o teu sistema cognitivo tua parte psicológica a função dela é fazer um raciocínio e daquele raciocínio fazer contemplações imaginações e pensamentos se você sabe que o funcionamento é esse por que que você não entra em conjunto com isso e faz isso crescer na tua vida como que se faz isso ouvindo ouça coloque o louvor para você ouvir e deixa o teu psicológico fazer o que ele tem que fazer daqui a pouco você está contemplando até ser um missionário um pastor um pregador porque você entrou no funcionamento do teu sistema psicológico se você tem as outras ambições na sua vida do que você quer para a tua vida vai ouvir aquilo que vai te injetar para aquilo ali por exemplo eu sou mentor em independência química eu faço mentoria com outras pessoas eu ouço praticamente o dia todo pessoas maiores do que eu trazendo raciocínios e mentalidade e eu fico me cercando disso aí com isso eu me fortaleço a minha mente fica cada vez mais saudável eu fico cada vez mais com força de poder de realizar e cada vez mais eu vou avançando e ó e as coisas colaboram para você porque os seus pensamentos ele ele é um campo de energia você pode reparar você pode ver que quem está num pensamento aí depressivo de baixa expectativa da vida as coisas a tendência é só piorar você pode ver que acontece uma coisa pior do que a outra porque a energia dos seus pensamentos vai atrair aquilo dali tem gente que acorda cedo já pega o telefone vê aquelas notícias vê gente fazendo pressão ó você está atrasado você tem que me pagar aí o cara xinga começa a xingar puta que que não existe como se já existisse por que que você acha que Deus manda você abençoar aqueles que te maldizem aqueles que te amaldiçoam ao invés de você amaldiçoar você é pra você abençoar por que que você acha isso por que que você acha que Deus manda uma pessoa amar o seu inimigo ó venha para e pensa comigo vamos supor que um cara entra na tua casa assalta tua casa pega tudo que você tem que você que você comprou com tanto sacrifício e leva embora é como você amar um cara desse fala pra mim como é que você vai amar parece que Deus está pedindo uma coisa praticamente que impossível como que você ama alguém que te prejudica que te faz um mal que te que que te destrói como que por que que Deus está mandando você amar essa pessoa na verdade o que Deus está pedindo é para que você não fique trazendo na sua mentalidade maquinando o mal para aquela pessoa por que por que Deus quer proteger ela e deixar você no prejuízo não para que você não atraia aquilo que está no seu pensamento de ruim a bíblia diz que o que Jó mais temia aconteceu o que mais ele temia aconteceu o que ele mais tinha medo foi o que aconteceu com ele né os grandes sábios aí dizem dizem que aparece a palavra 365 vezes a palavra não temas por que que Deus está falando você não ter medo porque o medo é uma preocupação é um pensamento de baixa expectativa e aquilo ali vai atrair aquilo para a tua vida vai atrair passe a desejar uma coisa para você ver como que as coisas vão colaborar para aquilo que você deseja suponhamos que você queira comprar um carro um um vectra um gol um carro mais top um Ford K e daí para frente a partir do momento que você começa a sentir aquele desejo e está querendo comprar você vai começar a ver ele toda hora aparecer na tua frente você nunca tinha reparado nunca tinha visto de repente você começa a ver um monte de Ford K aparecer na tua frente ou um monte de vectra passando ao seu lado ou a pessoa estacionando você passa a ver porque as coisas vão atrair e colaborar ao seu favor a partir do momento que na sua mente na sua mente você comece a ter esses tipos de desejo o contrário também é verdadeiro se você você vai atrair as coisas se você fica só pensando coisa mal por que o cara da depressão tem mais dificuldade de sair da depressão por que a pessoa que usa droga a pessoa que usa droga está nessa prisão infernal não consegue nem quase nem um dia ficar além por que por que só se falam disso só se atraem o que você fala o que você pensa você atrai a recaída ela começa numa ideia num pensamento você pensou e aí aquele pensamento vai atrair a recaída pra você exatamente acredite você ou não não depende da sua crença é um funcionamento da lei do universo filho não adianta você acreditar ou não acreditar agora agora cabe a você ser inteligente de estudar e de perceber e de entrar num trabalho conjunto com o funcionamento das coisas é então veja bem presta atenção presta atenção pra você que saiu de uma clínica agora o Luan se ocupe agora uma hora por dia de ouvir aquilo que você quer pra tua vida o que é que você quer pra tua vida então você vai ouvir o especialista daquilo que você quer pra tua vida se é pra ser pra igreja então vai ouvir o pastor se for pra ser profissional vai ouvir o profissional mais especialista daquilo que você quer se você quer ser promovido no trabalho se você quer mudar de trabalho mudar de ramo de negócio você vai ouvir os orientadores especialistas dessa área você precisa trazer na sua mentalidade o desejo daquilo que você quer pra tua vida não o desejo o medo daquilo que você não quer o medo daquilo que você não quer atrai aquilo que você não quer aquilo que você quer atrai aquilo que você quer é uma lei gente não adianta não adianta isso aí eu posso ficar falando aqui uma vida com você sobre isso tá então o que que acontece com as pessoas quando sai de um tratamento e tá recaindo demais se cercam só de más influências de pessoas piores que ela na mentalidade os desejos do coração do cara também não colabora não colabora ele quer sair ele quer ser o disciplina ele quer sair ele quer ser o bambambam é da quebrada os desejos dos caras também não colabora é outra coisa que também faz com que a pessoa não fique limpa na rua é que a pessoa ela só quer parar de usar droga ela só quer parar de usar droga ela não quer saber de melhorar de ser uma versão altamente melhor do que é ela não quer ela só quer parar de usar droga e quer continuar a mesma vida você não vai conseguir escuta aqui companheiro que eu vou falar pra você você não vai conseguir você não vai conseguir tendo os mesmos prazeres os mesmos lazeres você não vai conseguir tendo os mesmos gostos gostando das mesmas músicas que você ouvia tendo as mesmas amizades continuando sendo o mesmo ser humano que você tem sido se você só quer parar de usar droga parceiro você está perdido opa você está perdido por isso que a minha área de trabalho você pode me perguntar você trabalha com quem então Kleber eu eu trabalho para que você se torne o motivo de orgulho pro coração de Deus para o seu coração e para o coração de todas as pessoas que te amam esse é o meu trabalho eu não prometo fazer ninguém parar de usar droga o que eu prometo é fazer a pessoa ser motivo de orgulho para o seu próprio coração e vai por mim não está englobado usar droga não está englobado eu não foco na questão de parar de usar droga eu foco em você ser muito mais do que aquilo que você era sem o mundo das drogas o que você era no mundo das drogas sem o mundo das drogas ah eu era um profissional ganhava bem ah eu era eu tinha isso eu tinha um negócio aqui eu tinha outro negócio ali aquilo que você era antes já foi filho passou você não precisa recuperar essa ação eu até entendo que do jeito que está a situação seria tão bom se você voltasse recuperar a ação que você tinha antes do mundo da droga mas o que eu quero trabalhar no seu entendimento é pra que você não venha querer ser aquilo que você era antes das drogas lógico durante as drogas aí detona tudo eu quero que você seja muito mais do que você era antes da droga e do mundo das drogas que você se torne o motivo de orgulho para o seu próprio coração para o coração de Deus e para o coração das pessoas que te amam você já parou para pensar quão é horrível sentir uma angústia por amor a outra pessoa quantas pessoas ficaram angustiadas por tua causa principalmente a tua mãe você precisa ser um tipo de ser humano que vai consertar isso na tua vida escuta aqui o que eu estou falando para você você precisa consertar isso na sua vida imediatamente você precisa ser motivo de orgulho para a pessoa que mais te ama amou na vida que te ama na vida e que mais sofreu por você você precisa fazer essa pessoa feliz e ter orgulho de você não deixe com que a pessoa parta desse mundo com a tua imagem não deixe que a tua mãe não deixe que o teu esposo não deixe que o teu filho eles partam desse mundo com a imagem de seu amado ser um drogado não cometa esse erro gente olha vou até chegar mais perto aqui não cometa esse erro você precisa dar orgulho para o coração de todas as pessoas que te amam você precisa dar orgulho para o seu próprio coração e você precisa dar orgulho para o coração de Deus porque o quanto Deus torce por você se Deus se você deixar só por conta de Deus Deus gostaria muito de intervir na situação você dormir um dependente químico e acordar curado mas infelizmente não é os códigos de Deus esse o código de Deus é que se você plantou limão você vai colher limão não adianta você plantar limão e querer colher laranja a consequência dos seus erros tem que vir tem que vir as consequências dos seus erros é natural é a lei você não pode e Deus também não pode deixar de que isso aconteça senão ele seria injusto você precisa dar orgulho é nessa área que eu quero entrar com você é nessa área que quarta-feira eu vou fazer uma live e eu vou começar a bater forte na principal estrutura da tua volta por cima deixa eu tomar um pouco d'água aqui é isso eu quero falar com você a partir de quarta-feira quarta-feira onze horas da noite eu vou estar vou estar fazendo a live e eu vou estar ensinando a você a estrutura para você dar a volta por cima tá observe que eu não estou falando de recuperação a recuperar a tua ação que foi perdida eu não vou trabalhar isso com você o que eu vou trabalhar é a volta por cima é você ser o que você pode ser você na sua melhor versão rapaz se eu conseguir você consegue também se eu conseguir você consegue também ô Felipe Marino meu rei um abraço só nada um abraço muito carinhoso Felipe Marino gente o Felipe Marino na época dez anos onze anos atrás já faz onze anos eu cheguei na clínica como vaga social e o Felipe era o monitor naquela época ele tinha uma bateria eletrônica né lembra da bateria eletrônica tinha bateria eletrônica e era monitor e aí ele acordava a gente mandava desligar a televisão na hora eu me lembro de tudo isso aí meu rei me lembro grande abraço foi muito bom ter você aqui comigo então veja bem eu vou quarta-feira começar a trazer o ensinamento da estrutura da sua volta por cima tá da estrutura eu fico vendo pessoas fazendo academia rapaz o cara se doa três quatro cinco horas tira foto na academia erguendo peso fazendo isso fazendo aquilo gente Matheus Baleeiro ô Matheus que alegria grande abraço pra você aí meu vaso Matheus foi meu paciente lá de esqueci o nome da tua cidade Matheus fala aí pra gente me relembra me relembra que é eu quero junto com você entregar pérolas do do conhecimento da volta por cima eu vou a partir de quarta-feira às onze horas da noite aí ó Matheus respondeu Ariquemes Rondônia um abraço pra você Matheus saudade meu querido eu quero fazer com você a estrutura de como você começar tem gente que por exemplo igual o Fábio Assunção todo mundo lá ficou admirado de ver como que ele mudou o corpo dele ficou coisa mais linda né do jeito que ele tava pro jeito que ele tem aí todo mundo achou todo mundo falando nossa quero ver agora aplaudir quando o cara consegue sair da situação como se mudar um físico fosse uma volta por cima a única coisa que é a volta por cima aí é na questão da aparência e da autoestima que claro é importante sim mas isso não é a volta por cima é a volta por cima meu querido é você aumentar o seu nível e as coisas que te atingiam não te atingirem mais então se a calúnia te atingir antigamente que adianta você ficar bonito sarado gostoso lindo tesão rapaz o que dos meus tratamentos eu já tratei mais de 3 mil pessoas já tratei mais de 3 mil pessoas o que eu já tratei de cara bonito forte bonito lindo tesão gostoso e tudo mais tô falando aqui que eu acho eles isso não mas é que aparentemente eles eram e e continuava ficando o nível das ofensas do nível de uma perseguição então eles estavam no mesmo nível daquilo que destruía eles a partir do momento que pra você se considerar uma pessoa que está no processo de volta por cima é você aumentar o seu nível daquilo que te atingia antigamente quando você passar a perceber que uma calúnia uma invenção uma mentira falaram sobre você que tentaram te prejudicar e aquilo não mais te incomodar aí meu parceiro você está no processo aí você está no processo da volta por cima se as provocações das pessoas os julgamentos as acusações das pessoas se elas já não te atingirem mais significa que você aumentou o seu nível daquilo que te atingia aí você está sim no processo da volta por cima entrando na rodovia do sucesso para começar a alcançar os seus objetivos se você se você só ficar limpo e continuar estando no mesmo nível dessas coisas que te atingem um abraço para você um abraço um abraço um abraço eu tive que aprender esse ensinamento as duras penas para mim poder estar ensinando isso aqui para você eu tenho autoridade para falar sobre isso com você eu consegui aumentar o meu nível então eu não andava embarulhado eu vi os outros chegando e me falavam hoje eu estou embarulhado hoje eu estou embarulhado hoje eu estou embarulhado hoje eu estou embarulhado filho você está no mesmo nível das coisas que te atingem aí como é que você vai ficar como é que você vai ficar bem como é que você vai ter qualidade de vida como é que você vai conseguir pensar numa boa expectativa para você desse jeito se tudo está te atingindo se tudo te atinge então meu rei a recuperação não é você mudar o físico de gordo ficar magro de velho ficar musculoso com a pele tudo esticadinho tudo bonitinho igual o Fábio Assunção ficou isso não é não é a volta por cima tá isso é só um processo bom para sua autoestima agora agora a volta por cima é você estar acima daquilo que te atingia então não adianta nada você ficar bonito musculoso e qualquer coisa te atinge te deixa embarulhado aí filho você vai cair com músculo e tudo e o os cara passava perto de mim com a cheiqueira indo para a academia com a cheiqueira assim e falava para mim é varão vai mijar água venta quantas eu não ouvi isso aí quantas eu não ouvi isso e os caras indo lá ficar bonito então ficar bonito para quem para os próprios homens para os próprios homens porque não conseguia não conseguia ficar bem na rua não conseguia desenvolver uma recuperação um 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 progresso para a sua vida aí fica difícil mesmo tá então pessoal vamos ficando por aqui hoje quarta-feira eu vou começar a estrutura da sua volta por cima às onze horas da noite eu vou começar a live tá eu vou passar a fazer live esses horários por causa é é das pessoas estarem podendo é tá perto da hora de dormir tá perto de uma série de coisas que a pessoa já tá com a mente boa pra ouvir a gente por isso que eu vou começar a fazer esse horário a estrutura da sua volta por cima você vai dar a volta por cima e eu te desejo que você esteja em paz consigo mesmo com Deus e com todas as pessoas que você ama antes de me despedir repita comigo essas palavras aqui eu não faço mais nada que envergonhe a Deus a mim mesmo e a todas as pessoas que eu amo repita comigo eu não faço mais nada que envergonhe a Deus a mim mesmo e a todas as pessoas que eu amo é isso que vai começar a acontecer e vai começar a ser atraído na tua vida o teu tempo de atrair desgraça de recaída de infelicidade de amargura e de desgosto vai acabar um novo tempo está surgindo na sua vida de progresso de alcance de objetivos de desenvolvimento pessoal e mudança na maneira de enxergar a vida tá quarta-feira e eu convoco a todos deixa eu despedir aqui das pessoas o Felipe Mariano parabéns pela iniciativa e profissionalismo vou indicar até as quatro Felipe grande abraço o Terra quarta-feira estarei aqui novamente conto muito com a sua ajuda viu Terra compartilha pra mim que eu possa chegar a mais pessoas tá bom lembrando sempre gente que pra quem não me conhece meu nome é Cleber Coutinho tá eu sou terapeuta em toxicodependência mas eu me desenvolvi para as outras áreas né de técnicas coach programação neurolinguística constelação familiar e aí eu desenvolvi um método de tratamento chamado método evoluir é um método para pós-tratamento pra você ficar limpo na rua tá o nome do curso é ocupado demais reconstruindo a minha vida está para ser lançado os valores vão estar sendo anunciados hoje eu trabalho para quem tem poder quesitivo porque a mentoria é muito cara né exige muito de poder financeiro mas eu não vou deixar que isso seja o meu norte eu vou estar abrindo facilitando para as outras pessoas por isso eu preciso que você compartilhe para que esse tesouro esses ensinamentos que eu vou passar chegue ao coração daqueles que não tem condição quanto a mãe não está sofrendo agora nesse exato momento tô aqui com minhas meus abadá de entrada aqui não tô no carnaval não viu gente mas um aqui é para o parque aquático outro é para andar no condomínio dos chalés que eu tô aqui no resort então eu conto com vocês partilhando as lives para que chegue ao coração de mais pessoas tá hoje eu sou o mentor em independência química e eu presto assistência eu ajudo a pessoa dar o passo seguinte a se tornar um motivo de orgulho para o seu coração para o coração de Deus para o coração das pessoas que amam e eu presto uma mentoria para a família de como que a família tem que lidar porque a família também tem hora que faz cada pressão que derruba o peão rapaz às vezes a família pressiona tanto o cara que é melhor o cara tá usando droga que é a única maneira dele sair aliviar um pouco o pessoal acaba me procurar né então eu presto mentoria para a família eu entro no meio né de família e do paciente e instruo o paciente um determinado tempo e depois que eu perceber que ele consegue andar com as próprias pernas e eu deixo ele caminhar para frente com as suas próprias pernas tá bom pessoal o que mais não estou esquecendo de nada né quem quiser conversar comigo o meu whatsapp está aí nas minhas redes sociais eu gostaria muito que vocês fossem lá no canal do youtube e se inscrevesse no meu canal do youtube para que também possa o youtube identificar o algoritmo para mandar para mais pessoas tá então gente está com saudade dos lanches terra e os lanches lá é bom é bom gente muito obrigado por vocês estarem comigo até aqui quarta-feira tem live a estrutura da sua volta por cima eu vou estar falando sobre isso grande abraço a todos sucesso prosperidade vamos avançar vamos dar volta por cima e vamos dar orgulho para as pessoas que a gente ama tchau tchau pessoal